Um homem de 34 anos que não teve a identidade revelada sofreu uma tentativa de homicídio no município de Brasil Novo, no sudoeste paraense. Por volta de uma hora da madrugada, a polícia militar recebeu um chamado urgente do hospital municipal, alertando sobre a entrada de um paciente vítima de esfaqueamento na emergência. Ao chegar ao hospital, a guarnição se deparou com uma vítima que estava gravemente ferido, com uma perfuração de arma branca, aparentemente faca, no tórax. A equipe médica o estabilizava, enquanto os policiais iniciavam a investigação para entender o que teria acontecido. As primeiras informações indicavam que o crime ocorreu em uma fazenda, que fica localizada na vicinal 14, na área rural do município. O patrão da vítima, ao ser contatado pelas autoridades, relatou ter sido apenas o responsável por socorrer a vítima até o hospital, mas afirmou não possuir detalhes sobre o ocorrido, nem sobre a identidade do agressor. Com a colaboração da polícia civil, a guarnição iniciou uma intensa diligência para identificar e prender o autor do crime. Segundo a polícia, o estado de saúde da vítima é considerado crítico, mas estável. A equipe médica trabalha para garantir a recuperação, enquanto ele aguarda a transferência para o Hospital Regional Público da Transamazônica, aqui em Altamira. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação da tentativa de homicídio e nem quem seria o autor dos disparos de arma de fogo. Denúncias que auxiliem nas investigações da polícia podem ser repassadas aos números de emergência 181 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar.